Olá, amigos do YouTube, gostei aqui pra vocês mais um gameplay de nova atualização do Subway Surfers, que desta vez retornou à Iceland. Bom, a gente já teve a atualização aqui na Islândia lá em setembro de 2016, e agora ela tá retornando aqui com o tema de Páscoa. Vamos ver como é que vai ser aqui, se vai mudar alguma coisa legal. Bom, já temos aqui Viagem para a Bela Islândia. Explore o metrô de uma ilha vulcânica, junte-se a um surfista descolado. Desbloqueia o Bidjark, o Forte Explorador, que é o Bidjark que a gente já tinha lá na atualização quando veio a um ano e meio atrás. E caça os ovos de Páscoa, junte ovos coloridos escondidos nos trilhos, ou seja, deve ser o item de caçada semanal. Ah, e esse aqui é o primeiro gameplay que eu tô gravando no canal no Moto Z2 Play jogando Subway Surfers, né? E tem algumas coisinhas que vocês vão notar aqui também que eu vou estar explicando sobre o desempenho do jogo aqui e como é que ele roda, tá? Bom, já temos aqui pra ver que a prancha Tiki, ela tá voltando aqui pra ser comprada por dinheiro real e se você faz questão de ter na sua coleção, eu recomendo que compre. Sabe por quê? Porque ela é o tipo de prancha que só dá pra comprar com o dinheiro real, não tem como você voltar a data pra adquirir ela. E eu, certamente, como vocês já devem saber, não tenho ela porque o meu progresso tava lá no iPhone e no iOS. Temos aqui caçadas semanais, são três semanas que vai durar, a primeira a gente tem 10 itens, segunda 20 e depois 40, então vai dobrando, eu espero que essa de 40 seja alguma coisa interessante. Bom, vamos ver aqui no Top Run o que que tá falando? Ah, acho que é só porque eu não tinha aberto ou algo do tipo, eu não vi nenhuma mudança aqui, né? Bom, mas eu já tinha aberto Top Run, mas beleza. Vamos dar uma olhada aqui nos personagens, ah, como vocês podem ver lá em cima eu já tenho uma quantidade bacana de moedas. É que é o seguinte, eu já tô jogando aí pra recuperar um pouco do que eu tinha no Android e principalmente lá no iOS, tá? Então por isso que eu já tô com algumas coisas ali, chaves eu não tenho tanto, que chaves é mais difícil de conseguir, mas moedas basta você jogar bastante, abrir mystery, que você vai conseguindo, né? Bom, tem aqui o presente ainda que é o negócio do Jake, que eu jurava que eu já tinha pego, mas beleza se eu não peguei. E temos aqui o Bjarke, que recebeu uma roupinha nova, traje Fischer, ou seja, de pescador, bacana, nova roupinha aqui do Bjarke. Eu vou comprar ele normal, né? E eu preciso de mais moedas, hein? Tô precisando de mais moedinhas aqui. Então quem sabe durante essa atualização em algum momento eu faça alguma live stream aí tentando ganhar o Mega Jackpot, viu? Pra gente tentar ganhar aí moedas pra eu recuperar o que eu tinha, que é rápido, viu? Hoje em dia, depois que eu já peguei o jeito do Subway Surfers, eu aprendi que, velho, em poucos dias você já consegue recuperar um progresso que você tinha anteriormente. Só que claro, com muita dedicação. Temos a Tic aqui, que obviamente eu não vou comprar, não vou gastar dinheiro com ela. E temos a Big Blue, a prancha da atualização, que já era a prancha que a gente tinha há um ano e meio atrás, custa 50 mil moedas. E aí, lá se vão me suar das moedinhas iniciais aqui, hein? Bom, mas beleza. Vamos dar uma jogada, vamos ver como é que tá o cenário. Talvez já completo até a caçada semanal aqui com vocês, né? Bom, como vocês podem estar vendo aqui no Moto Z2 Play, o gráfico roda em HD. Bom, vocês podem se perguntando, como assim HD, Marcelo? Mas o meu aparelho também já tá rodando com brilho nos trilhos, essas coisas. É que é o seguinte, vocês podem ver que tem brilho nas moedas, galera. A mesma coisa que eu tinha lá no iPhone. Também a movimentação do lado é a movimentação mais completa possível nas coisas que tem aí no cenário. Então, aqui o gráfico é o mesmo que eu tinha lá no iPhone 6S e isso não vai mudar em nada. Bacana, né? Tive sorte até um pouco aí de o Z2 Play ter esse gráfico em HD, porque não é todo aparelho Android que tem. Tem aparelho que custa o dobro do preço do Moto Z2 Play e, às vezes, não é compatível com o gráfico totalmente top do jogo aí, que tem até o brilho nas moedas. Já o Z2 Play aqui tem, a GPU dele é compatível. Ah, inclusive fica a dica. Eu não lembro agora de cabeça, me deu um branco. Eu até sei, mas eu esqueci, sério. Qual que é a GPU dele? Dá uma olhada aí, pesquisa na internet qual que é a GPU desse aparelho, que, pelo que eu sei, o Subway Surfers libera o brilho nas moedas dependendo da GPU do seu aparelho. Então, se você tá querendo o Subway Surfers com o melhor gráfico possível, compra um aparelho que tenha a mesma GPU do Moto Z2 Play, que aí você vai ter esse gráfico aqui com o brilho nas moedas. E, por falar em gráfico, esse cenário é muito bonito, né, galera? Cenário lindão, com essa neve caindo, bastante gelo aí dos lados. É legal, só que não combina muito com o tema de Páscoa. Até muita gente tinha comentado aí nos posts da Kilo e Cibu Games, né, que eles estavam dando dicas sobre onde ia ser a próxima atualização. E a galera tá falando, pô, mas essa atualização não é a melhor pra Páscoa, né? Tinha lugares melhores, até porque um coelhinho não é de ficar aqui nesse frio, nesse gelo, né? Não combina muito com a Páscoa, convenhamos, isso aqui combina com o Natal. Mas fazer o quê? Escolheram esse lugar aqui, ó. Esse trechinho ficou legal, ficou bonito, mas Páscoa não tem muito a ver com neve, né? Mas, galera, deixe suas opiniões aqui no campo dos comentários, o que vocês acharam dessa atualização. Comentem se vocês já jogaram na atualização de Iceland quando ela apareceu em 2016, ou se essa é a sua primeira vez jogando neste cenário. Bom, pelo que eu notei, ele tá 99% o mesmo, só mudou um trechinho ali que a gente tem de Páscoa. De resto é a mesma coisa. Ele tem aqui a roupinha nova do personagem, que é só um itemzinho cosmético. E, mais uma vez, eu não vou nem ficar entrando muito profundo nesse assunto. Mas, mais uma vez, é o Subway Surfers aí mostrando que não vai ter nenhuma novidade mesmo, né? Aí vem aquelas pessoas com teorias que Marcelo, eles devem estar trabalhando numa grande atualização, por isso que não tá tendo novidade. Não, cara, o jogo já tem tantos anos e já... Cara, sério, quem joga Subway há tanto tempo que nem eu já perdeu as esperanças de mim. Ah, nossa, tão trabalhando numa mega atualização. Não tão, não. Fica de boa que não tão, viu? Inclusive, eu já... Hoje em dia eu tenho um pouquinho de contato com a desenvolvedora do jogo. Na verdade, com um cara que cuida das redes sociais deles. Eu até converso por DM lá no Twitter e... Pelas conversas que eu já tive com ele, eles não planejam atualizar o jogo com nada muito relevante, não, viu? Já até deixo isso explicado aqui pra galera que acha que... Minha, nossa, eu tenho informações privilegiadas. Não. Galera, sério, eles não vão lançar nada grandioso no jogo, não. Eles vão só ficar apostando aí em trazer atualizações, personagenzinho. E olhe lá, né? Porque a gente tá vendo aí que essa aqui é a terceira atualização repetida. E repetida mesmo, né? Com basicamente nada de novidade. Então, cara, se eles trouxerem algum recursinho ou outro no decorrer do ano aí de novidade, já é... Pra celebrar já é muito, viu? Porque grandes novidades no jogo, é... Dificilmente, quase impossível de vir. Pelo que eu tenho percebido aí com o que vem acontecendo no jogo. E também com as conversas aí que eu já tive com o... Cara que cuida das redes sociais aí daquilo, esse Boogameski. Eu não sei se ele faz alguma outra coisa fora isso, mas ele cuida das redes sociais. Eu não sei nem se é um cara, na verdade. Eu não sei o nome de quem que eu tô conversando. Mas é com o perfil oficial daquilo, tá? Eu tenho um certo contato com eles lá. Inclusive, eles pediram pra eu gravar o vídeo do... De helicópter deles. Só pediram mesmo, tá? Eles não tão patrocinando nada o canal. Vai por mim. Eles não tão fazendo nada assim, tipo, apoiando o canal. Eles só vieram realmente e falaram, ah, Marcelo, já que você grava a Subway, não quer gravar aí do novo jogo que a gente fez. Se quiser, a gente manda umas imagenzinhas pra você fazer thumbnail, coisa assim, né? Eles até me ofereceram um suportezinho assim, né? Pra fazer o conteúdo. Aí eu falei, não, beleza, claro, quero testar. E eu já gravei pra vocês. Eu vou trazer aqui pro canal nos próximos dias. Fique antenado aí que vai ter vídeo do novo jogo deles. Que é um joguinho divertido. Joguinho legal. Não é nada inovador. Não tem nada de diferente do que você já viu em outros games. Mas é um joguinho legal aí que eu vou trazer pro canal logo, logo, tá? O de Helicópter. Que saiu pra Android e iOS. Um joguinho gratuito. Bacana, interessante. Se eles atualizarem, pode até talvez ter um futuro. Mas como eu falei, não tem nada de diferente do que a gente já não tenha visto aí nos games, tá? E galera, super importante. Me acompanhem aí nas redes sociais. Galera, eu sempre falo isso, mas é cada vez mais importante vocês me acompanharem lá. Porque cada vez mais tem conteúdo exclusivo nas redes sociais. Inclusive sobre Subway Surfers. Às vezes tem alguma coisa que eu quero falar sobre o jogo pra vocês, eu falo por lá. Às vezes algum gameplay exclusivo até eu já fiz aí nas redes sociais. Mas já teve, gente, já teve partidas de Subway que eu postei só no Facebook, Instagram e Twitter. Então dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo e me acompanha lá nas redes sociais. Você tem Facebook? Me acompanha. Você tem Twitter? Me acompanha. Tem Instagram? Me acompanha. Eu tenho essas três redes sociais aqui embaixo na descrição. Me acompanha lá pra você não perder mais nada. Tem gameplays exclusivos, coisas do meu dia a dia, dicas sobre jogos exclusivas lá também. Agora você pode se perguntar. Ué, Marcelo, mas por que você posta algumas coisas só lá? Porque não rola de postar tudo no YouTube, né? No YouTube eu quero postar uma coisinha mais elaborada. Então, ah, eu tenho alguma dica legal. Eu tenho um gameplayzinho aleatório que eu quero fazer e comentar algo pra vocês rapidinho. Aí eu pego e posto lá sem compromisso nas redes sociais pra galera assistir, pra galera participar. Inclusive, de vez em quando eu faço enquetes, troco ideia com a galera. De vez em quando, às vezes, eu tô com tempo livre e eu vou lá no Twitter, principalmente, que é a rede social que eu mais uso. Se você não tem Twitter, cria uma conta. É rapidinho, fácil. É uma rede social ótima. Pra mim, é a melhor rede social que existe. Eu uso demais lá. De vez em quando, quando eu tô com tempo livre, às vezes, eu vou lá e falo pra galera. Galera, tô com tempo livre aí. Bora trocar uma ideia. Aí a galera me manda perguntas, sugestões pro canal. A gente conversa. É muito legal a interação que eu tenho com o pessoal lá no Twitter. Mas nas outras redes sociais também, viu? Também tô ativo lá todo dia, interagindo com a galera. Bom, e não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. É super importante também você deixar seu joinha. Afinal, eu continuo trazendo Subway Surfers aqui. Boa parte pelo apoio de vocês. Vocês apoiam bastante, então eu continuo trazendo o game aqui pro canal. E não, eu não parei com Subway Surfers. Algumas pessoas podem vir e falar, meu Marcelo, você desistiu do jogo. Não, eu vou trazer vídeo de atualização e quando tiver alguma novidade, trarei. Vou continuar trazendo. Agora, caçada semanal, não vou trazer a menos que seja alguma coisa interessante na caçada semanal. Ah, alguma prancha, um item exclusivo. Opa, aí é interessante. Eu posso trazer vídeo pra vocês, sim. Mas, ah, caçada semanal com item normal, como sempre acontece. Não tem por que trazer. Vídeo de evento. Gente, já tem dois mil vídeos de Subway Surfers no canal. Literalmente, tá? Não é nem brincadeira. Literalmente tem dois mil vídeos de Subway no canal. Então, velho, tudo que existe no Subway, eu já trouxe centenas de vezes o mesmo conteúdo, entendeu? Então, chega de trazer a mesma coisa. Então, por isso que eu tô, no momento, só testando novas atualizações, vendo se traz alguma novidade. Enquanto não traz nenhuma novidade, eu vou só trazendo esses videozinhos aqui, testando e vendo como é que tá o novo cenário. E vamos completar aqui a caçada semanal, já que o vídeo tá desenrolando aqui, bacana. Tô com uns assuntos pra comentar pra vocês. Vamos jogando aqui. Ah, por falar em mais recados pra vocês, seguinte, galerinha. Eu peguei o Battlegrounds pra celular. Vai ter gameplay logo, logo aqui no canal pra vocês, hein? Inclusive, se você ainda não pegou, pega. Tá disponível já pra Android e iOS gratuitamente. E me adiciona lá. Me adiciona aqui o meu nome. É o mesmo nome do canal, Marcelo Souza F. Me adiciona lá no Battlegrounds, manda um convite. Fala que você é inscrito pra eu saber que você é aqui do canal, hein? E a gente pode estar jogando juntos. Aí se você me ver online lá no jogo, me manda um convite pra esquadrão. Cara, vai ser muito top. O jogo tem chat por voz, chat escrito quando você tá jogando. Já pensou que da hora a gente jogar junto no Battlegrounds? E eu vou trazer vídeo aqui pro canal. Se vocês apoiarem, aí quem sabe vira série. Eu adoraria fazer série do jogo, viu? Porque ele é incrível. É um jogão dos mais tops que eu joguei pra celular. Por falar em jogão, eu vou trazer vídeos também de Fortnite, galera. O jogo que tá bombando por aí e eu também tô amando jogar. Pra quem me acompanha lá no Xbox, sabe que eu tenho jogado bastante Fortnite. Inclusive com inscritos, cara. Vai ter vários vídeos no canal jogando com inscritos. Eu tô gravando todas as minhas vitórias no jogo, sabe? Que o Xbox tem o recurso de gravar os últimos 5 minutos que eu joguei. Então sempre que eu faço uma vitória, eu gravo os 5 minutos finais. Então vou trazer aí pra vocês vídeos de Fortnite pro canal. Que é um jogo também no estilo Battle Royale. Assim como é o Battlegrounds. E, cara, que jogão. Jogo incrível também. Ah, outro recadinho envolvendo esse estilo de jogo é sobre a série de Rules of Survival. Que é uma série que eu vou tá encerrando aqui no canal, tá bom? Vou tá encerrando ela por falta de apoio. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, se uma série recebe apoio, eu trago vídeos. Se recebe muito apoio, eu trago vídeos com mais frequência. Se a série vai decaindo no apoio, não recebe nada de apoio, eu encerro ela. É o que aconteceu com o Rules of Survival. Até começou com um apoio interessante, mas agora tá bem fraco lá o suporte da galera. Então eu vou tá encerrando a série. Por isso que eu falo aqui, se você curte aqui os gameplays de Samboi, apoie com o seu gostei e compartilhando nas suas redes sociais. Porque é assim que vai dar continuidade pra série aqui no canal, tá bom? E o jogo tem que ter alguma coisa bacana pra mostrar. Daí que eu trago com bastante frequência. Por isso que o Samboi mesmo recebendo um apoio muito legal, eu não tô trazendo com muita frequência. Porque, cara, como eu já falei, né? Tô com 2 mil vídeos do jogo no canal. O jogo não tem novidades pra mostrar. Então, por isso que eu não tô gravando aos montes. Não tô fazendo vídeos e lives à torta e direita aí. Galera, outros recadinhos. Ó, eu tô aproveitando pra dar recados hoje aqui pra vocês enquanto eu jogo. Já que vocês gostam dos meus gameplays de Samboi, né? Então eu já vou dando recadinhos. Logo eu vou fazer série não, lives. Aí jogando o tal Quintão Corrida do Ouro. Sabe por quê? Porque ele, eu até tenho um progresso legal. Só que tá longe do meu progresso no iPhone. Porque eu também perdi tudo que eu tinha. Porque eu jogava principalmente no iPhone. Lá onde eu tinha tudo. Mas no Android eu jogava de vez em quando. Então eu já tinha algumas coisinhas desbloqueadas. Tinha uma certa quantidade de recurso. Mas não tanto. Então eu já tenho um bacana pra dar um começo. Né? Pra continuar com os vídeos dele. Que é outro jogo que tá meio parado no tempo também, viu? Ele ultimamente só tem recebido conteúdo pago. Tá meio zoado aquilo. Mas eu pretendo continuar trazendo pro canal pelo menos vídeos de atualizações. E se em algum momento ele largar de ser tão mercenário aquele jogo, né? O tal Quintão Corrida do Ouro. Aí eu trago mais vídeos também. Mas eu vou trazer live aqui no canal qualquer hora jogando. Tentando bater recorde. Coletando ouro, né? Fazendo recurso aí no jogo. Então fique ligado aqui no canal. E nas redes sociais. Que lá eu sempre aviso antecipado quando vai ter live aqui pra vocês, tá? Outro jogo que eu penso em fazer live uma hora dessa aqui pra vocês. É o Hill Climb. Mas ele eu ainda tô vendo como é que eu vou fazer live. Agora eu também tô usando aqui o Android, né? Que é o meu aparelho principal e único sistema. É o Moto Z2 Play. Eu não tenho mais o iPhone. Pra quem não viu no canal teve vídeo aí mostrando o meu novo aparelho que é o Z2 Play. Então também tô procurando algum jeito de talvez fazer live direto da tela do Android. Mas não pode ser com o aplicativo oficial do YouTube pra fazer a live oficial. Ou direto da tela pro YouTube. Porque lá o mínimo tem que ser 480p. E minha internet não aguenta fazer live em 480p. Senão trava tudo. Vocês estão ligados que minha internet é uma porcarinha, né? E olha só, dá pra ver que o gráfico é em HD, galera. Que vocês estão vendo aqui que é bem transparente essa parte. Repare que se o seu aparelho não tem o gráfico em HD, aquela parte ali vai ser bem branca. Não vai ser transparente. Aquele efeito transparente ali do gelo só tá disponível em aparelhos realmente HD. Que tem o brilho nas moedas. Pelo menos era assim quando eu jogava no iPhone. Eu lembro que no iPhone tinha esses detalhes. Quando eu jogava no G4 Play, que não tem o gráfico em HD. Aí ele não tinha esse efeito aí. Vamos lá, vamos completar a caçada semanal. Vamos lá, tô faltando só dois ovinhos de Páscoa ali pra gente terminar. E cara, comenta aqui embaixo do vídeo o que vocês acharam dessa atualização considerando que é de Páscoa. Vocês acharam que ficou bem tematizado? Além de não combinar com a Páscoa, na minha opinião, essa parada de neve aqui. Eu acho que não ficou muito bem tematizado. Porque é só um trechinho pequenininho que tá de Páscoa. Vocês notaram isso? Que parece que até que tiveram preguiça até de fazer uma tematização de Páscoa. Parece que, ah, vamos jogar um trechinho ali de Páscoa em um pedacinho do gameplay e se lasque. Porque, tipo, velho, antigamente eles tinham até mais ânimo em fazer melhor decoração de Páscoa. Esse ano aqui, jogaram num trechinho nada a ver ali, que se lasque. E parece que foi um Ctrl-C, Ctrl-V, porque é só aqueles arbustinhos que a gente já tem em várias atualizações. E parece que é os mesmos que a gente já teve em Páscoa as passadas. Então o jogo tá virando um Ctrl-C, Ctrl-V de itens que eles já usaram em outras atualizações. Pra fazer novas, entre aspas, né? Meio bizarro isso. Mas beleza, caçada semanal concluída. Vamos aqui coletar nossa recompensa. Primeiro a misterizinha. Opa, prancha sempre é muito bem-vinda, que eu tô com poucas pranchas agora. Rádiozinho do Fresh. Olha só que bizarro aqui, como eles traduziram, ficou um pouco maior aqui o escrito, né? O Fresh ficou um pouquinho em cima do dobro ali, hein? Ó, peguei algumas misterizinhas. Mais um sonzinho do Fresh. E aqui o prêmio da caçada semanal, que são dois reforços de pontuação. Beleza. Ganhei então. Já ganhei umas moedinhas bacanas. Olha só. Não tem o Double Coins, né? Ou moedas duplas. E ganhei quase 5 mil moedas. Então, como eu falei pra vocês, é só jogar bastante. Se você jogar bastante, você recupera suas moedas. Mas eu só realmente tenho um pouquinho de ânimo pra continuar aqui por causa do apoio de vocês, viu? Se não fosse o apoio de vocês, eu tinha largado o jogo. Se eu não jogasse ele pra fazer vídeos aqui pra vocês, eu tinha largado porque eu não ia ter ânimo de começar do zero. Literalmente, pela quase, acho que décima vez que eu tô começando do zero. Sério, galera. Eu já comecei do zero tantas vezes que o ânimo tá difícil, viu? E o jogo até hoje não tem save e não vai ter, tá? Infelizmente não vai ter. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Fui!